Pequim brincando com a bolinha nova Achei essa bolinha não jura por nada né Pequim É a bolinha, é a bolinha É a bolinha Se alguém tirasse a bolinha de você É a bolinha, é a bolinha Pegou essa bolinha Pegou essa bolinha Pequim é a bolinha nova pessoal Pegou essa bolinha Pegou essa bolinha Pegou essa bolinha Pegou essa bolinha